Música Ao que está sentado no trono E ao Cordeiro Seja um louvor Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja um louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelo século Dos séculos Seja o domínio Seja o domínio Pelo século Pelo século Poderoso Deus Poderoso Deus Me almanceia por ti Ao que está sentado Pelo século 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 Seja a honra Pelo século 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 Amém. Amém.